Oi pessoal, o vídeo de hoje é daquela nossa série hashtag dica de espanhol pra vocês E hoje a indicação tá babadeira, tá? Daquelas 0800 que a gente ama Lembrando que eu não tenho parceria com esse site, eles nem sabem da minha existência Eu tô indicando realmente porque eu tenho utilizado E toda vez que eu utilizo uma coisa que eu acho extremamente válida pra vocês Como foi o caso do Evox, que é um aplicativo de podcast Eu faço questão de indicar pra vocês porque eu acho bacana a gente Pelo menos pra mim, que não tenho tanto recurso Ter uma plataforma que é 100% gratuita pra você conseguir estudar um idioma Eu acho extremamente válido e tem que ser passado pra frente Então hoje eu vim indicar pra vocês E se vocês gostarem dessa indicação, antes do final, deixe seu gostei aqui embaixo Porque ele é muito importante na divulgação Também se inscreva se você for novo aqui no canal Ativa o sininho de notificação, clica ali em todas Pra receber todas as novas notificações de vídeo novo aqui do canal Então bora lá começar essa dica maravilhosa de hoje Hoje a indicação é do site Cultive Eu descobri esse site através de uma indicação de uma outra menina Eu tava assistindo o vídeo dela Era um vídeo falando sobre a rotina e sobre como ela tava se organizando no estudo do inglês Eu assisto esse tipo de vídeo e converto pro espanhol Então eu acho super válido Não é porque ela tá indicando coisas específicas pro inglês Que eu não possa converter pro espanhol Obviamente você pode, trabalhando, por exemplo Se lá ele fala sobre o listening, você vai no escuchar Se lá tá falando sobre speak, você converte pro hablar Então assim, realmente ajuda bastante Eu gosto desses tipos de vídeos Mesmo sendo voltados pro inglês Eu tento trazer a conversão ali pro espanhol E ela trazia a indicação desse site Cultive Porque através dele você consegue estudar quatro idiomas somente Felizmente não tem uma gama muito grande de idiomas pra você estudar Mas tem os básicos e os mais procurados Que é o italiano, o espanhol, o inglês e o francês Então ali são vídeo-aulas disponibilizadas em módulos Particularmente eu prefiro vídeo-aulas do que um texto enorme ali pra você ler Eu gosto de ter alguém falando Porque aí eu consigo ver a pronúncia da palavra E esse site em questão tem vários módulos de vídeo-aula Tem a apresentação do curso, do que é a proposta que o site te dá Em questão daquele curso que você vai aprender ali no Cultive E no final, obviamente, te dá um certificado que eu acho super bacana Que eu acho bem interessante, bem legal Tem um certificado ali, uma certificação de que você concluiu o curso Se eu não me engano, nesse site tem vários outros cursos além do idioma Só que eu não explorei esse lado Porque o meu interesse focal é realmente no idioma Então eu tô ali estudando espanhol através desse site Em questão que assim, gente, eu amei ter descoberto Tô repassando pra vocês essa dica Que é bem bacana e bem legal desse site chamado Cultive Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição pra vocês É só vocês clicarem ali no link e vão ser direcionados pro site Como eu falei no comecinho desse vídeo, gente É indicação, não tenho parceria, não tô ganhando nada Se vocês irem lá e se cadastrarem Porque 0,800, 100% gratuito Mas eu não vou tá ganhando um puto Então assim, é uma indicação realmente De outra pessoa que tá estudando pra outras pessoas que também estão estudando E buscando formas gratuitas de estudar em casa Porque eu faço curso, mas eu acho 100% importante Não só o curso, no meu caso, que tá limitando o direcionamento De dúvidas, de gramática, de conversação Mas também de ter a imersão no meu dia a dia, no meu cotidiano Da minha casa, em minha habitación, como dizem em espanhol Eu também acho extremamente importante estudar em casa E eu já fiz um vídeo de rotina mostrando pra vocês o meu estudo Eu vou deixar linkado aqui nos cards Vivo caçando site, aplicativos novos Descobri alguns aplicativos novos Sites e canais de YouTube também Que eu vou trazer vídeo pra vocês me indicando canais E é isso que eu faço no meu cotidiano Além do curso aos sábados Eu também trago a imersão de segunda a sexta-feira ali De estudo Eu só deixo o domingo pra descansar realmente Pra captar e pra memorizar tudo que eu estudei durante a semana Não sei se vocês fazem assim Mas eu gosto bastante de reservar um dia só pra, tipo, relaxar E assisti também várias séries também Que eu tenho Vou anotar algumas séries em espanhol Pra trazer de indicação pra vocês também aqui Então se inscreva aqui embaixo no canal Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Tá estudando espanhol também assim como eu Compartilha aqui nos comentários Como tá sendo o seu processo de estudo Rotina Eu vou adorar saber Eu amo descobrir rotinas e formas de estudos novos Então deixa aqui nos comentários Também deixa o seu gostei Se você esqueceu no meado desse vídeo Se você gostou dessa indicação Da dica em questão Deixa o gostei aqui embaixo Que ele é muito importante na divulgação do canal Então é isso, gente Beijos e até o próximo vídeo E como eu lhe disse em espanhol Beijos E hasta luego E aí E aí E aí E aí E aí